Olá minha amiga, seja muito bem-vinda ao canal Patchwork Cristina C. Eu sou a Cristina Cunha, daí o Patchwork Cristina C, e hoje vou ensiná-la a fazer um molde. Um molde para este bloquinho. O bloco do bêbado, com curvas, podem-se fazer trabalhos engraçadíssimos com este bloco. Aliás, esta é uma célula que depois, juntamente com outros, vai formar um bloco. E então, hoje, eu vou ensiná-la a fazer um molde para criar esta célula. E é um molde que vai poder adaptar ao tamanho que quiser. Imagine que quer fazer um trabalho com os quadrados, estes, assim, já terminados, sejam de 12 cm, portanto, já inseridos no trabalho, já costurados, dos 4 lados, vai fazer um molde de cartão, ou de, e depois poderá passar para um acetato, vai fazer um quadrado, se quer de 12, vai fazer um quadrado de 13. Se quer de 10 cm, vai fazer um quadrado. Eu, quando digo um quadrado, é isto, é no papel, sempre com um centímetro a mais. Ora bom, vamos lá, então, baixar aqui a máquina, a câmera, para eu mostrar como é que eu tenho aqui este molde feito. Ora bom, eu tenho aqui um quadrado, já arriscado, de 12 cm, 12 por 12. Portanto, isto aqui tem 12 por 12, um quadrado de 12 por 12. Marquei, marquei, marquei aqui desta borda, e isto é a medida que nós quisermos, desta borda, que é a que vai fazer esta, assim aqui, depois de costurada. Marquei 3 cm, num dos lados do quadrado, e no outro lado, também marquei 3 cm. Portanto, marquei 3 cm, daqui para aqui, e 3 cm, daqui para aqui. Este é o quadrado que eu tenho, que eu desenhei já no meu papel. Com estes 3 cm marcados, eu vim com o meu compasso, e coloquei-o aqui, ver se se vê, coloquei-o aqui, para fazer este queijo, este quarto de círculo. Pus o compasso no 3 cm, risquei, que veio dar aqueles 3 cm, que eu tinha marcado previamente. Pronto, e fiquei com este desenho assim. Mas agora, falta só uma coisa, isto está praticamente pronto. Vê se consigo mostrar. Está a ver aqui esta linha tracejada a vermelho, aqui por baixo destes 3 cm, e por baixo destes 3 cm, também tenho uma linha tracejada a vermelho. Isto aqui é a margem de costura. Portanto, daqui até ao tracejado, eu marquei 0,75, porque nós trabalhamos com a máquina doméstica, de maneira que é 0,75 daqui para baixo, e 0,75 daqui para baixo. Está feito o molde. Agora, é só recortar. Recortar com precisão. Isto poderia ser cortado com régua e cortador rotativo, mas como nem toda a gente tem, eu estou a fazer isto mesmo à mão. Pronto, cortei o quadrado todo, estou a cortar o quadrado todo, já vou mostrar. Isto é muito melhor do que termos a régua própria em acrílico, sim, porque há destas réguas à venda em acrílico, simplesmente estaremos sempre sujeitas à medida da régua. E assim, podemos criar as medidas que queremos. Pronto, tenho o meu quadrado cortado. Não está assim muito direitinho, mas não está a ver. Pronto, o quadrado dos 12 cm, eu fiz com 12 cm, a que se eu me fazer com 12 cm, está cortado. Agora, vou recortar este quarto de queijo. Assim também, bem em cima da linha. E esta parte que vai sair daqui, já é uma parte do nosso molde. Aqui, já não se mexe mais. Eu estou a cortar devagarinho, para ver se corto mesmo, mesmo em cima da linha. E depois é só passar estes moldes com que nós vamos ficar, depois de recortados, é só passar ou para uma cartolina, ou para um acetato. Portanto, o molde a traçar é sempre um centímetro maior, para dar uma margenzinha de costura, do que o quadradinho que nós queremos, do que o tamanho do quadradinho que nós queremos fazer. Pronto. Este aqui é o nosso molde. É este. É para fazer esta parte. Aqui não se mexe mais. Este molde que ficou, é para fazer esta parte. Este molde corresponde a esta parte. Mas lembra-se que nós traçámos aqui a nossa linha de costura. A nossa margem de costura. Simples. Agora basta só retirarmos a margem de costura. Vou recortar por aqui. Portanto. Pronto. Está o molde feito. Está retirada a margem de costura. Isto é o lixo. Isto vai ficar assim. O nosso molde está pronto. Repare que se pusermos assim, a meia lua encostada ao molde, a meia lua não, o guardo de lua encostado ao molde, ela vai ficar mais comprida, está a ver? Ela está a sair aqui dos lados. Isto é a margem de costura. É assim mesmo. Está a sair aqui dos lados que nós cortamos aqui a margem de costura. Se nós sobrepusermos este quarto de queijo aqui direitinho no quadrado, temos o nosso quadradinho perfeito. Pronto. Ok? Basta só, tenho só que dizer uma coisa. Vou pôr assim aqui uma seta. Isto é para nos indicar como havemos de cortar o tecido. E aqui uma seta. O que é que isto quer dizer? É que temos que cortar o tecido no fio do tecido. Portanto, quando pusermos este molde em cima de um tecido qualquer, temos que ver qual é o fio. E o fio do tecido tem que ficar aqui e aqui. Está bem? Que é para não corrermos o risco disto começar a ondular tudo, de ficar no viés. Portanto, se o fio do tecido está aqui, o molde é posto aqui. O mesmo acontece com estas partes retas aqui. Também temos que pôr este molde em cima do fio do tecido, que é para depois esta parte aqui não começar a ondular. Está feito o nosso molde. Este foi um molde de 12 cm, que agora não está com 12 cm, porque eu tirei-lhe a margem de costura. Agora, se o sobrepusermos, de modo a juntar estes lados, temos aqui um molde com 11,5 cm. Querendo com 11, como eu disse que queria um quadrado com 11, feito, já depois de costurado, eu cortei um quadrado no molde com 12 cm. Já dei a mais para termos margem de manobra. Pronto. Depois é só, para costurar, é só marcarmos aqui assim o meio. Basta vincarmos. Isto depois é no tecido, claro. Marcar assim aqui o meio. Está assim aqui. Vou pôr assim aqui. Um tracinho vermelho. E a mesma coisa neste meio, porque nós vamos costurar esta parte nesta parte. Não é? E temos que encontrar meio com meio. Para isto ficar direitinho, o que é que fazemos? Juntamos aqui estas duas partes. E encontramos aqui também o meio. Pronto. Está vincado e eu faço isto. Agora para costurar, já no tecido, claro, já no tecido cortado, é juntarmos direito com direito e meio com meio. E depois irmos costurando. Se quiser saber como é que se costura, deixe aqui em baixo, nos comentários, que eu farei um vídeo a ensinar como se costura esta parte nesta parte. É fácil, é fácil, é fácil, não tem nada que saber, bastam quase só três alfinetes para nós fazermos esta costura direitinha. E isto era só, porque eu tenho visto vários trabalhos com estes blocos, trabalhos muito giros, que ficam muito giros, até ficam com ar contemporâneo. De maneira que resolvi fazer um tutorial e ensinar a fazer este molde, para não estarmos sujeitas às réguas que se vendem no mercado e que trazem só, praticamente, uma medida. Assim, fazemos o molde com a medida que quisermos. Portanto, se eu quiser um quadrado acabado de, por exemplo, 12 cm, um quadrado já costurado de 12 cm, eu vou arriscar este quadrado com 13 cm e depois então faço as marcações. Se eu quiser um quadrado com 14 cm, se eu quiser um quadrado com 14 cm, eu vou traçar um quadrado com 15 cm. Lembra-se que eu daqui aqui, eu daqui aqui, quando fiz o quadrado, marquei 3 cm aqui e 3 cm aqui. E, esta medida, pode ser com a medida que queira. Certo será que, quanto maior for a medida daqui aqui, mais pequena vai ficar este quarto de queijo, como eu digo, mais pequeno vai ficar. Quanto mais pequeno ficar a medida daqui aqui, maior vai ficar o queijo. Eu espero ter-me feito entender. Se, por acaso, ficou com alguma dúvida, eu tenho um grupo privado e gratuito no Facebook. O link está aqui em baixo. Se clicar, é direcionada para o meu grupo. É por lá que eu respondo a todas as dúvidas, mas também, claro, que se tiver alguma dúvida e quiser deixar aqui nos comentários do vídeo, também pode deixar à vontade que eu terei todo o gosto em responder. Não esquecer, estou a olhar para isto outra vez, não esquecer do fio do tecido, como eu pus assim aqui, estas setas. Portanto, cortar sempre no fio do tecido, que é para depois isto no tecido não ficar, ainda badado, não ficar ondulado. Bem assim como aqui, aqui no fio do tecido e no fio do tecido. Portanto, nada no viés, não é? No viés está isto, isto, aqui no meio é que está no viés. Por isso é que depois é muito fácil unir estes dois, porque os tecidos vão dando de si e vão se acomodando. Agora, eu espero ter-me feito entender, sinceramente, espero ter-me feito entender, não ter complicado as coisas. E pronto, e hoje, hoje era isto. Hoje era ensinar a fazer este molde. Um molde para fazermos o Drunk Cards, o bêbado, o bloco do bêbado. Eu não digo do caminho do bêbado, porque eu associo o caminho do bêbado ao quilting, aquele quilting que é o labirinto, chama-se labirinto, caminho do bêbado, caminho sem fim, mas é mais conhecido até por caminho do bêbado ou labirinto. Portanto, este para mim é o bloco do bêbado, ou da bêbada. Se puser Drunk Cards no tradutor, vai ver que lhe vai sair bêbado, ou bêbada. Eu espero que tenha gostado, que tenha percebido, ou melhor, não é que tenha percebido, que eu me tenha feito perceber, que eu me tenha feito entender, que eu tenha explicado bem. Se for preciso alguma coisa, entre em contato comigo, quer através dos comentários, quer através do grupo privado do Facebook, entre, clique, venha lá aqui connosco. Temos lá coisas engraçadas e as meninas postam trabalhos muito giros, muito... Giros aqui em Portugal quer dizer bonito. Eu sei que tenho muitas seguidoras, não só portuguesas, que são do Brasil, que são da América Latina, e giro em Portugal quer dizer que é bonito, que é engraçado, que é interessante, que fica lindo. Eu despeço-me. Até à próxima. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e de o compartilhar com os seus amigos e com os seus grupos do Facebook ou com os seus grupos do WhatsApp, com aquela amiga que sabe que gosta de costurar, que gosta de passar assim uns tempos diferentes, um bocadinho agarrada à máquina, para passar e esquecer os problemas do dia a dia, para ajudar a passar o tempo e para não estar sempre a fazer a mesma coisa, às vezes é preciso fazermos coisas diferentes. E cá estou eu a ensiná-la a fazer-lhe uma coisa diferente. Despeço-me. Até ao próximo vídeo. Um beijinho muito grande. E venha ter connosco. E se por acaso caiu aqui, neste canal, está aqui a ver-me, e está a perguntar assim, mas quem é esta? Eu sou a Cristina Cunha e a minha amiga está no canal Patchwork Cristina C. Dê uma passeata aqui pelo canal, veja os vídeos que eu tenho e se gostar, inscreva-se, dê o seu like e compartilhe também. Já agora, eu sou muito pedinchona, mas compartilhe com as suas amigas e com os seus grupos. Está bem? Ficamos por aqui hoje. Gostei muito de estar consigo. Hoje foi um vídeo rápido. Até para a semana, se Deus quiser. Ou então, até lá, ao nosso grupo do Facebook. Um grupo gratuito e privado. O link está aqui em baixo. Se quiser entrar, entre, que a sua entrada será aprovada e teremos todo o gosto em recebê-la. Um beijinho grande, muita saúde, até à próxima. Até à próxima semana, e it se tornou bastante . . Obrigado.